Olá, galerinha linda! Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de fortalecimento pedagógico com as turmas de 1º, 2º e 3º anos. E na nossa aula de hoje, a gente vai ter aqui uma revisão. O que é uma revisão? É a gente rever, relembrar alguns assuntos que a gente já estudou durante esse tempo. Eu separei alguns assuntos que eu acho importantes, né? Para vocês reverem, tá? Então, quem não viu, vai ter a oportunidade de ver agora. E quem já viu, vai relembrar. A revisão serve para isso. Mas antes, eu trouxe para vocês uma pequena história. É uma história bem curtinha, tá bom? E a história de hoje é A Raposa e a Cegonha. É uma fábula. Quem lembra aqui o que é uma fábula? Fábulas são histórias que são personagens, normalmente são animais, né? Geralmente são os animais que são os personagens onde eles trazem um ensinamento, uma história que ensina a gente alguma coisa. Então, vamos ver o que essa história vai ensinar para a gente hoje? Então, vem comigo e presta atenção na história, tá bom? Então, vamos lá. A Raposa e a Cegonha. A Raposa convidou a Cegonha para jantar e lhe serviu sopa em um prato raso. Imaginem vocês, a Cegonha com esse enorme bico tendo que comer sopa num prato raso. E aí, o que vocês acham? É uma boa ideia? Aí, a Raposa perguntou assim, você não está gostando da minha sopa? Porque viu que a Cegonha não estava tomando, né? Vendo que o líquido não estava conseguindo tomar a sopa. Aí, ela respondeu, como é que eu posso gostar? Não é? Vendo a Raposa toda se lambuzando, tomando a deliciosa sopa. Ela ficou muito triste e foi embora. Não conseguiu tomar essa sopa. Só que dias depois, foi a vez da Cegonha convidar a Raposa para comer na beira da lagoa. E lá, ela serviu também uma sopa. Só que ao invés de usar pratos rasos, ela usou um jarro largo de bico comprido. Bem comprido, bem comprido, que coubesse o seu bico. Aí, a Cegonha começou a tomar a sopa e disse, hum, deliciosa. Enfiando o bico comprido lá pelo gargalo do jarro. Aí, ela ainda falou assim, você não acha, Raposa? Aí, a Raposa, que não achava nada, nem podia achar, porque ela não estava conseguindo, com o seu focinho pequeno, curto, não passava pelo gargalo que tinha o bico comprido lá do jarro. Então, ela não conseguia tomar essa sopa. Então, ela tentou uma vez, tentou duas vezes e desistiu. Se despediu de mau humor, achando que por algum motivo aquilo não era nada engraçado e foi-se embora. E a Cegonha tomou toda a sopa. O que a gente pode entender dessa história? Qual é a moral da história? No final diz assim, às vezes a gente recebe na mesma moeda tudo aquilo que a gente faz. Por isso, é preciso ter cuidado com as nossas atitudes. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa história? Pois é, a Cegonha foi aí, não foi respeitada pela Raposa. A Raposa simplesmente não respeitou ela por ser de bico longo, então não achou um recipiente apropriado. E o que aconteceu? Deixou a coitada com fome, fez de propósito. E aí veio o troco, né? Onde a Raposa, a Cegonha, pagou com a mesma moeda. Convidou a Raposa para jantar. Só que, ao invés de colocar num prato onde a Raposa pudesse tomar, colocou onde? Num jarro comprido, que só caberia quem tivesse um bico comprido feito a Cegonha. Então, a gente não deve fazer com os outros o que a gente não quer que façam com a gente, tá? Não deve chamar o amiguinho de feio, de burro, nada disso. Porque as pessoas vão chamar com a gente também. Então, a gente tem que respeitar todas as pessoas para que a gente seja respeitada, tá certo? A história quis trazer essa história para vocês, para ensinar isso a vocês. Então, vamos lá para a nossa revisão. A gente tem aí, ó, o assunto de letra maiúscula e letra minúscula. Quem lembra? Temos aqui o nosso alfabeto, o alfabeto da língua portuguesa, que tem 26 letras. No nosso alfabeto, percebam que tem letras grandes e letras pequeninas, não é? Significa que nós temos no alfabeto, ele é formado pelo alfabeto maiúsculo, né? Que são as letras grandes, olha ele aí, apareceu. E temos também o alfabeto minúsculo, que é aquele de letras pequenas. Aquele alfabeto que está aí aparecendo para vocês agora. Então, o alfabeto, ele é composto por letras maiúsculas e também letras minúsculas, né? Que a gente vai ser preciso, para algumas palavras, é necessário o uso da letra maiúscula. Como o seu nome, o meu nome, os nomes das pessoas, a gente tem que colocar a letrinha maiúscula. Já para objetos, como o caderno, o lápis, não precisa. Então, a gente usa as letras minúsculas, tá? Então, temos aqui, ó, letras maiúsculas e minúsculas. Temos aqui a letra maiúscula bastão, que é a que vocês estão usando atualmente, que falam assim, é a letra de forma, tia, é a letra bastão. Temos aqui, ó, a letra A e a letra O. A letra A está bastão maiúscula e a letra O é a bastão minúscula. Já do outro lado, a gente tem as letras maiúscula cursiva e a letra minúscula cursiva, onde está apresentando o G maiúsculo cursivo e o U minúsculo cursivo. Estão vendo? Pronto, são as letras do nosso alfabeto. Percebam que temos aí, ó, quatro formas, maiúscula bastão, maiúscula cursiva, minúscula bastão e maiúscula bastão, tá certo? Vamos seguindo aqui, para a gente ver quando é que eu vou usar. As letras maiúsculas, elas são usadas para nome de pessoas, início de frase. Quando a gente vai escrever uma frase, que a professora lá pede para escrever uma frase, a gente tem que iniciar essa frase com a letrinha maiúscula, tá? Para a gente começar uma historinha, a gente também tem que começar com a letra maiúscula, tá? O nome de uma cidade, como a nossa cidade Vitória de Santo Antão, tem que ser com letra maiúscula, tá bom? Olha aqui, ó, aqui, ó, letrinha V, essa letrinha V de Vitória, que é a cidade, tem que ser letra maiúscula. Nome de regiões, nome das ruas, a rua que você mora, você não pode escrever com letra minúscula, né? Nome de lojas, né? Por exemplo, lojas americanas, um exemplo. Então, não pode ter letra minúscula, tem que ser letra maiúscula, né? Então, elas servem para isso. Já as letras minúsculas, elas são usadas para nomes comuns, como nomes de animais, cachorro, vaca, porco, gato, tá? Cavalo. E objetos, geladeira, mesa, fogão, caderno, bolsa, eles servem para isso, para as letras, usar as letras minúsculas. Também os nomes dos meses do ano, né? Janeiro, fevereiro, março. E dos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, a gente usa a letrinha minúscula, tá certo? Então, vejam só. Nessa historinha aqui, eu tenho o uso tanto da letra maiúscula, como da letra minúscula. Então, aqui eu vou ler para vocês esse bilhete. Lara, é um bilhete que foi escrito, né? Por Amanda. Então, ela diz assim no bilhete. Lara, vamos ao zoológico amanhã à tarde? Meus pais vão pegá-la. Lá, existem muitos animais, alguns domésticos e silvestres. Se você quiser, pode convidar a sua irmã Maria. Beijos, Amanda. Então, esse bilhete foi usado letras maiúsculas e minúsculas. Percebam, na palavra zoológico, né? Que é um local comum. Na palavra pais, que também é um nome comum. Na palavra animais, também nós usamos domésticos. E também na palavra silvestres, né? Na palavra silvestres, a gente usou letra minúscula. Percebam, são substantivos comuns. Já as letras maiúsculas, a gente vai destacar de verde. Temos aqui, ó. Lara, que é o nome de pessoa. Temos Maria. E temos Amanda. Esses três são substantivos próprios. Nome de pessoa. Então, tem que estar escrito com letra maiúscula. Tá bom? Não esquece disso quando for fazer uma cartinha para um amigo, né? Então, tem que ter aí o uso da letra maiúscula e minúscula. Tá certo? Não esquece. Então, vamos aí da sequência. Agora, a gente vai relembrar aí o uso do R e do RR. Nas regrinhas do R e do RR, diz o seguinte. Temos aqui três regrinhas. Nessas três regrinhas, a primeira diz o seguinte. Diz que o R inicial, ele tem um som forte. Tá na palavra rato, na palavra rua, na palavra roupa. Tá? Na segunda regrinha, diz que para o som do R vir forte no meio das palavras, né? No meio de palavras entre vogais, temos que usar dois R's. E a terceira regrinha diz que para o som entre vogais no meio de uma palavra tiver o som fraco, eu uso apenas um R. Então, vamos ver na prática isso aí. Uma importante dica aí. Nunca a gente inicia uma palavra com dois R's, tá? Toda palavra só pode ser iniciada com um R, nunca dois. Por exemplo, aqui ó. Na palavra rádio. Rádio com dois R's no começo, pode isso, pessoal? Não pode, né? Tá totalmente errado, porque a gente só coloca um R no começo das palavras, ok? Temos aqui ó, o rato, o carretel, carrinho, cachorro e rua. Na palavra rato e na palavra rua, nós temos R inicial. Veja que o som é forte quando a gente fala e é apenas um R, porque é R de início de palavra. Já na palavra carretel, carrinho e cachorro, o R é forte, porque eu coloquei dois R's. Se eu tivesse colocado um, ficaria carretel, carrinho e cachorro. Então, estaria errado. Por isso que é necessário dois R's para ter o som forte. Já na palavra tesoura, pera e peruca, esse som é fraco, é um som brando. Então, se faz necessário um R apenas. Se eu colocasse dois R's na palavra tesoura, ficaria tesoura. Tá certo? Não. Se eu colocasse em pera, ficaria perra. E não é perra, é perra. Então, esse som que a gente vibra a nossa língua é um som de um R só, que é o som fraco. Tá bom? Então, vamos lá aqui treinar. Terra, eu vou usar RR. Na palavra barata, ó, barra, rá, minha língua dá uma vibradinha. Então, um R. Correu, som forte, dois R's. Jarra, dois R's também, é um som forte. Como também na palavra ferro. Na palavra parou, apenas um R. Na palavra jacaré, também eu tenho um R. E na palavra zorro, eu tenho aí dois R's para ter esse som forte. Zorro, senão eu ficaria zorro. Tá? Tá entendendo, não é isso? Então, é isso, pessoal. É só falar a palavra para entender se eu vou colocar dois R's ou um R. Tá bom? Substantivos. O que são substantivos? Substantivos são, aí ó, palavras que nomeiam o mundo que nos cerca. De que forma, professora? Os substantivos são aqueles nomes que a gente dá aos objetos, aos animais, aos lugares, às pessoas. Temos aqui, ó, mesa, cachorro, menina, o sapato, a padaria, a rua, a professora. São substantivos comuns, né? Substantivos onde a gente sabe que está dando nome, está nomeando aqueles seres, aqueles lugares, aqueles animais, aqueles objetos. Isso é substantivos, tá? Então, o meu nome, o seu nome, são substantivos também. Como também é casa, a sua casa. O nome casa é um substantivo. A escola é um substantivo. A palavra mamãe. Tudo que a gente classifica, dá nomes, então vai ser substantivo. Tá certo? Tá certo? Então, aqui, ó, a gente vai ver agora o quê? O gênero dos substantivos. O que é o gênero? É quando eu determino o feminino e o masculino. A gente chama de gênero. Então, vamos aqui aprender um pouquinho sobre esse gênero. A gente tem aqui, ó, substantivos, né? Eu falei que são, que dão nome, né? Os seres, as coisas, aos objetos. E temos eles de forma feminino e masculino, que é o gênero. Então, temos aí, ó, a menininha e o menino. Os substantivos que a gente diz que é biforme, é que no final vai ser alterado, trocado. O O pelo A, pra determinar o gênero. Por exemplo, na palavra pato, terminou com a letrinha O. E, pra dizer o feminino, eu tiro o O e coloco um A, vira pata. Já na outra aqui, ó, temos aqui o gato com o O no final e temos a gata com A no final. Então, quando a gente troca a última letrinha, vai determinar o gênero, se é feminino ou masculino. Tá? Feito rato, rata. Pato, pata. Gato, gata. Tá certo? Coelho, coelha. Então, a gente tem aí o A e o O determinando se é masculino ou se é o feminino. Esses são chamados de biformes. Já temos outros que mudam completamente a palavra. Por exemplo, homem, a gente sabe que o feminino é mulher. Veja, já mudou a palavra, é outra. Temos o galo, a galinha, o bode e a cabra, o boi e a vaca. Então, são palavras diferentes, tá? Existe também o gênero dessa forma. E outra forma de determinar o gênero é quando a gente usa o O ou A no início da palavra. A gente viu no final e agora é no início. Por exemplo, por exemplo aqui, né? Quando a gente colocar o colega, o colega. Esse O tá dizendo que é um menino. Quando a gente diz a colega, já vai entender que é uma menina, né? Então, esse O na frente, esse A na frente, determina o gênero. Na próxima aqui, no próximo exemplo. O dentista. Se eu falo, vamos ao dentista. O dentista é um homem. Se eu digo, vamos à dentista. A dentista é uma mulher. Então, aí já deu pra identificar o gênero. Com o repórter e a repórter. O estudante e a estudante. Então, aí gente, a gente vai treinar agora um pouquinho, tá? Então, vejam só. Temos aqui o masculino e o leão. Qual é o feminino de leão? É a leoa. Muito bem. Parabéns pra quem acertou aí de casa. Já aqui no outro desenho, né? Eu tenho aqui, ó, o bode. Qual é o feminino de bode, gente? É o quê? É a boda? Não é boda, não, né? Nem existe essa palavra. Existe a palavra boda? Não. Então, vai ser a cabra. Isso mesmo. Cabra é o feminino do bode. Que é o seu masculino. Tá bom? Isso aí a gente chama de gênero do substantivo. Então, aqui são alguns assuntos que a gente viu em outras aulas, né? Mais aprofundado. Hoje a gente fez só uma revisãozinha. Que é uma coisa rápida. Uma forma rápida da gente relembrar esses assuntos. Tá bom? Então, vão treinando aí em casa. Fazendo as atividades que a professora passa pra vocês. Tá certo? E a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha contribuído na aprendizagem de vocês. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto